Minutos de esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 13, a primeira parte E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal Eu gosto de uma das mensagens de Spurgeon, onde ele diz o seguinte O que somos ensinados a buscar ou evitar na oração, devemos também buscar ou evitar em ação Por isso, devemos evitar muito seriamente a tentação, procurando andar tão cautelosamente no caminho da obediência Que nunca venhamos a tentar o diabo para nos tentar Nós não devemos entrar na mata em busca do leão, poderíamos pagar muito caro por tal presunção Esse leão pode cruzar o nosso caminho ou saltar sobre nós a partir do matagal Mas não temos nada a ver com caçá-lo Aquele que se encontrou com ele, mesmo que tenha ganho o dia, verá que é uma luta séria Que o cristão ore para que ele possa ser poupado do encontro Palavras de Spurgeon, uma exortação extraordinária Essa parte do Pai Nosso, às vezes, é compreendida como uma súplica a Deus para nos livrar de toda a tentação Mas a promessa de Deus não é que seremos protegidos da tentação, mas que seremos protegidos de cair na tentação Porém, para que isso aconteça, é importante nos afastarmos do caminho da tentação Nunca pense que você é tão forte ao ponto de que nada mais o atingirá O pecado é semelhante a um imã Ele tem uma capacidade de atração muito grande E quanto mais próximo você estiver dele, mais você será atraído O livramento do Senhor nas tentações está condicionado a uma vontade pessoal em buscar a Deus E viver em obediência O socorro vem de Deus Mas a determinação de não pecar é nossa Então, nunca se esqueça de que a tentação tem três aspectos fundamentais E nós precisamos estar atentos a eles Ela é agradável ao paladar Ela é atraente aos olhos E ela é desejável para obter conhecimento Alguém disse que é melhor entrar burro no céu Do que inteligente demais no inferno Por isso, procure conhecer mais do Senhor e da sua palavra E isso lhe acrescentará muito mais em sua vida Em nossas orações diárias Precisamos pedir a Deus que nos ajude a não cair nas arapucas de Satanás Devemos estar sempre vigilantes contra Satanás E com determinação buscarmos andar nos caminhos do Senhor Lembre-se Quanto mais perto de Jesus você estiver Menos impacto a tentação terá em sua vida Quanto mais distante você estiver de Jesus Maior será o impacto das tentações em sua vida Nunca se esqueça Pecar é uma escolha E vencer a tentação É uma questão de determinação Que hoje você esteja determinado A viver mais perto de Jesus Vamos orar Querido Deus e Pai Mais um dia diante de nós E com Ele Todas as nossas preocupações Ansiedades Queremos mais uma vez Colocar tudo aquilo que Precisamos nas Tuas mãos Para que o Senhor Haja sobre a nossa vida E o Senhor nos ajude Em tudo aquilo que temos Para fazer Que o Senhor alivie as nossas Ansiedades Que o Senhor Coloque paz em nosso coração Mas sobretudo Pai Que o Senhor nos ajude A não cairmos na tentação Que o Senhor nos dê forças Para andarmos ao Teu lado E para vivermos Uma experiência contigo De tal forma Que as tentações Não tenham Força sobre a nossa vida E que quando elas Aparecerem diante de nós Possamos Vencê-las no Teu poder Na Tua graça E na Tua misericórdia Portanto Pai Tome a nossa vida Nas Tuas mãos E nos abençoe É o que te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Que bom que você esteve conosco Mais uma vez Não esqueça Se você foi abençoado Por essa mensagem Compartilhe com seus amigos Coloque ela Nas suas redes sociais Nos seus grupos De WhatsApp E não se esqueça Deixe aí abaixo Seus pedidos E necessidades E nós estaremos Intercedendo por você Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir Amém 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 Amém